What a Dino Beat Trava na pose Chama alovindão close Pra começar essa brincadeira Você tem que dar pré-parada Calma no joelhech però Acresça com a porta e trava Trava na medida Trava na seu paper Trava na pose, chama-nos um, dá um close Trava na pose, chama-nos um, dá um close Trava na pose, chama-nos um, dá um close Vai começar essa brincadeira, você tem que dar preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a ponta e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a ponta e trava Trava na pose, 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 trava na O meu amor de Deus Eu me lembro de que já me lembro Porque eu, 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 eu Eu, 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 eu Música 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 É mais um a dele, o ABD no pinte O CZ É mais um a dele, o ABD no pinte